Você quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem pra cá, vem pra Exclusiva Automóveis, porque aqui você vai encontrar as melhores ofertas, pátio lotado, ofertas incríveis. Quem quer trocar de carro é agora na reta final do mês de abril. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Vem pra cá que temos novidades. Vem pra Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas. Olha só, primeira. Eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Prisma 1.4 é um LTZ completão 2015 por apenas R$ 42.900. Eu disse só R$ 42.900. Agora, olha só esta Saveiro 1.6. Esta é uma Super Surf 2007 impecável por apenas R$ 22.900. Eu disse apenas R$ 22.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Chevrolet Astra Elegance. Este é completão. Impecável 2006 é o ano. Bem calçado de pneus por apenas R$ 18.900. Eu disse só R$ 18.900. Agora, olha só este Gol. 1.0 completão 2013. Este na super oferta por R$ 24.900. Eu disse apenas R$ 24.900. Para fechar o pacote de ofertas deste domingo. Aqui na Exclusiva Automóveis, nós preparamos para você este Jerry Tigo 2.0 completão 2013. De R$ 28.900 por apenas R$ 25.900. Eu disse apenas R$ 25.900. E Suelen, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja. Isso mesmo, Fábio. Você que está em casa vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, ligue. Venha fechar negócio conosco. Ainda você pode ganhar tanque cheio ou transferência. Vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Ainda você pode ganhar tanque cheio ou transferência.